O Brasil precisa inovar. As empresas estão cientes que a inovação hoje é diferencial competitivo. Quais são as ações que governo e indústria podem tomar para o Brasil ter mais inovação? Quando a gente olha tudo o que aconteceu na sociedade global, não é só Brasil, Estados Unidos, Europa, sei lá o que for. Realmente o mundo mudou, a sociedade mudou, a sociedade está muito mais conectada. Quando a gente olha todo o processo de inovação que está por trás de tudo isso, se as empresas não mudarem e se o governo não mudar, nós ficamos para trás. A tecnologia hoje está presente em tudo aquilo que a gente faz. E cada vez mais, toda aquela maneira que a gente fazia no passado, nós começamos a fazer de uma maneira diferente. Então é fundamental uma integração total entre governo, empresas e também população para que cada vez mais a gente torne um país mais produtivo, mais eficiente. Só assim nós vamos conseguir ter um país diferente, um país que ocupe a real posição que deveria estar ocupando. Nesse cenário, exatamente o que eu ia perguntar, a gente está vendo uma série de tecnologias novas acontecendo. A gente tem a cloud computing que mexe com o mercado de TI, big data, internet das coisas. O que o Brasil precisa fazer para ser um payer global? O que o Brasil precisa fazer para não deixar passar mais uma oportunidade? O Brasil precisa se integrar totalmente a tudo o que está acontecendo. Então cada vez mais quando você vê o mundo se integrando, o mundo sendo uma grande nuvem, uma grande cloud, nós temos que ter aqui cada vez mais empresas, grandes empresas, pequenas empresas, médias empresas que possam realmente fazer a sua contribuição para que tudo isso aconteça. Quer dizer, não adianta só a gente pensar em uma tributação brasileira, a gente pensar no nosso mundo. Então quando a gente olha hoje a maneira que nós tributamos nossos produtos, a maneira que nós legisamos em cima dos nossos trabalhadores, está totalmente incoerente em relação ao país, que nós deveríamos ter. Cada vez mais você trabalha onde você quiser, a hora que você quiser, no momento que você quiser. E aqui você tem que chegar, de repente, colocar seu dedo para marcar um relógio de ponto. De repente você precisa ter uma distribuição de massa salarial totalmente voltada à meritocracia. E de repente aqui você está preso a coisas antigas que não fazem mais sentido no momento que nós vivemos hoje. Então é fundamental realmente que a gente adeque o país e com isso as empresas, também o próprio governo, para que a gente seja um país competitivo. Qual é a política pública que o governo poderia, neste momento, adotar para fortalecer o mercado de TIC? Que querendo ou não, ainda é um mercado que tem uma tendência de crescimento, mesmo com todo esse momento econômico que a gente vive. Praticamente TIC está em tudo aquilo que a gente faz. Então, quando nós falamos hoje, todas as empresas que prosperaram, todos os setores que prosperaram ao redor do mundo, com certeza investiram muito em tecnologia da informação. E que, de repente, a grande medida que o governo deveria fazer é fazer uma total desregulamentação em tudo que é tecnologia da informação, para que realmente as empresas pudessem realmente se tornarem essas empresas competitivas que eu falei inicialmente. Nós começando exatamente pelo lado de gestão de pessoas, das relações do trabalho que nós temos hoje. Nós temos que ser totalmente abertos, como eu falei anteriormente. Temos que realmente dizer o seguinte, onde eu trabalho, a hora que eu quiser, quando eu quiser, como eu quiser. E isso vai dar um diferencial incrível, porque é assim que, de repente, se porta lá fora. A TOTVS é uma empresa nacional que cresceu, hoje disputa com as grandes multinacionais. Qual o grande desafio de ser uma empresa de TI, uma empresa de software, uma empresa de serviços no Brasil? Eu acho que o grande desafio de ser uma empresa de TI no Brasil é exatamente que nós temos que competir a cada momento com tudo que está acontecendo lá fora. E, por outro lado, isso é muito importante. Quer dizer, se realmente a gente consegue competir com o que tem lá fora, significa que nós estamos também inovando e estamos mudando a maneira de fazer as coisas aqui dentro do país. Então, acho que o exemplo da TOTVS é exatamente o exemplo que várias das empresas deveriam fazer. Seguir realmente aquilo que está acontecendo lá fora, tentar ditar tendências, fazer um novo, inovar, e mudar realmente o ponteiro, fazer coisas disruptivas para que realmente a gente consiga competir nesse mercado global. O profissional de TI hoje é um profissional que aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade, as empresas sempre falam que tem dificuldade de contratar. O jovem que está querendo entrar no mercado, quem seria esse profissional? O que ele precisa fazer para ser um profissional dessa área? O primeiro passo está totalmente conectado a tudo aquilo que está acontecendo. O segundo passo realmente está conectado de fato nessa grande rede, realmente conhecer tendências, ver o que está acontecendo lá fora. E esse mundo que nós temos hoje, de toda essa conexão, você consegue realmente ter, desde que você queira, informações de tudo que realmente, nesse momento, 10 segundos atrás, 15 segundos atrás, de repente mudou, começou a mudar o mundo e assim por diante. Então, acho que falta um pouquinho também do brasileiro ele buscar a informação, ele também tentar fazer diferente e ver o que ele pode realmente contribuir para tudo isso que nós estamos falando.